E a TV Alerj, fazendo esse trabalho aqui, mostrando essas escolas que representam suas comunidades, mostrando como está mostrando agora a população debaixo de chuva, de uma chuva torrencial, prestigiando esse desfile, isso é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro e para outras cidades do Brasil. É que os políticos não só sejam criticados, mas também devem ser elogiados quando movimentos como esse da TV Alerj, mostrando o carnaval da Intendente Magalhães numa sexta-feira, fora da data de carnaval, mostrando esse evento de desfile de escola de samba, é importantíssimo para a cultura da cidade, para o entendimento dessas comunidades mais carentes. E a raça rumbro-negra já chega com o sambão que está levantando o arquibancada. É muita chuva, mas o pessoal... Também quem não levanta com samba desse, né, Guilherme? Até você que não gosta de samba, né? Não gosta, não. Não sabe sambar. É, não sei sambar. Essa é a vantagem da reedição, né? Você vê a arquibancada toda cantando samba. Todo mundo conhece samba, né? É uma grande vantagem. Com certeza, em relação às outras escolas, porque nem todo mundo aqui acompanha o ano inteiro, né, para chegar sabendo samba na ponta da língua. E, enfim, é uma vantagem... Certamente, até aqui é a escola que mais mexe com o público, por conta do seu samba. Vamos ver como é que vai passar, né, André? Pois é, e aí tem uma pegadinha também. O samba ser famoso gera uma responsabilidade muito grande, porque o jurado de harmonia está ligadinho, porque esse é um samba que todo mundo conhece. Então, se a escola passar sem cantar, com certeza vai ser canetada. Olha, e a aquarela brasileira está fazendo a chuva diminuir um pouquinho. Está dando uma trégua aqui na Intendente Magalhães. Que bom, que bom! Aquarela brasileira ou o bengão? A controvérsia. Com as bênçãos, Cecila de Oliveira. Esse é o samba que você pode chamar de imortal sem medo, sem medo de errar. É incrível como pessoas que... Imagem dos jurados. Como pessoas que estão aqui, novas, que não viram esse desfile, não conhecem esse carnaval, estão cantando samba, se divertindo, antes mesmo da passagem da escola. É incrível essa reação. E como o André falou, a escola, se passar bem, vai levar vantagem, porque é uma reedição muito bem escolhida. Esse samba enredo é uma viagem pelos encantos do nosso país. Impressionante. Filas de Oliveira na Avenida, na Intendente Magalhães. São 24 alas na raça rubro-negra, dois carros alegóricos, as cores preto e vermelho, como não podia ser diferente. E tem uma pitada aí de verde e branco em homenagem ao Império. Um detalhe importante é a cadência, né? A gente percebe que é uma cadência mais moderna. O samba, com certeza, em 64, não passava com essa velocidade. A bateria botou um pouquinho mais à frente para poder trazer os componentes juntos. Aqui em frente à cabine da TV Alérgia, a gente está vendo de pertinho a comissão de frente, uma revoada em aquarela, que representa a aquarela brasileira. É uma comissão bem coreografada. e que está mexendo com o público. Primeiro casal de mestre-sal e porta-bandeira. Posso dizer que ela é um flamenguista roxa, fez questão de falar, sou Flamengo. Minha pele é rubro-negra. Fábio Rodrigues e Mônica Menezes. São casados, hein? A roupa dela está molhada, né, Guilherme? É, não tem como, né? Muita chuva. Você vê que as penas estão todas para baixo. É uma pena. E a pior chuva é a da concentração. O Flamengo sabe muito bem disso. Pegar chuva no meio da avenida é mole, porque a gente está no pique. Agora, pegar na concentração é muito tenso. Vocês não sabem o desespero que é para uma porta-bandeira, né? Você vê que a ideia dessas penas era que elas estivessem para o alto, levantadas, preenchendo a roupa. E ela começa a ver essas penas ficarem todas, assim, pesadas pela água. É desesperador. Você manter a tranquilidade, uma porta-bandeira, se manter fria em relação a esse acidente com a fantasia, é muito complicado. Agora, a raça é a quarta a desfilar. Já tem quantas escolas lá chegando, já na armação? Tem até mais duas ou três colombianos? Ah, sim. Como o tempo é muito curto de desfile, porque as escolas são pequenas, foi anunciado aí que a raça estaria com 800 componentes, no mínimo, duas escolas após a raça já tem que estar pronta, porque você vê que, inclusive, a diferença de tempo de uma para a outra é pequena. Agora, a gente já pode afirmar que é a escola que mais canta, né? Nesse desfile, né? É o que eu falei, a vantagem do samba reeditado, e é um samba, como o Wagner falou, um samba imortal, né? Qualquer sambista, qualquer brasileiro sabe cantar aquarela brasileira. Tem muita gente que, às vezes, em festa, a gente ouve esse samba, e eu falo, isso é um samba enredo. A pessoa nem sabe o que é um samba enredo. De tanto sucesso que fez, a gente tem que agradecer ao Martinho da Vila, né? Que gravou esse samba nos anos 70 e popularizou ele para todo o Brasil. Agora, vejo uma escola... Em relação às que já passaram, né? Por enquanto, as alas que estão passando é bem mais simples do que as escolas que já passaram. É incrível como... E aqui vai um comentário pessoal. É incrível como as escolas de samba, de uma forma geral, não conseguem entender que um grande samba é fundamental para o desfile de escola de samba. É claro que eu não estou comparando com este samba. Mas fica muito explicado, entre aspas, como um grande samba levanta uma escola de samba. Como o Guilherme falou, fantasias mais simples, mas a escola evolui como nenhuma outra evoluiu. E com o auxílio do público. O público... Tem gente que não parou de dançar desde o esquenta, que foi o hino do clube de futebol. Mas é impressionante como o samba reage sobre os componentes de Luscoa de Samba. E agora, passando bem em frente, a ala das baianas, as baianas que representam as marajoaras. São mulheres guerreiras do norte do país. E a escola, por ser de torcedores de um time de futebol, tem esse DNA da arquibancada também, né? Então, muitos diretores, o boa parte dos componentes vem da arquibancada, né? O que tem essa coisa de cantar, de ficar em pé, de ser animado. Passa um pouco por aí também, né? É, e pro pessoal prestar atenção também à frente da alegoria aqui, tá o grande Evandro Bocão, rubro-negro fanático e compositor da Uniris Vila Isabel, grande compositor do Carnaval. Esse é Flamengo. Esse eu sei que é muito Flamengo. É a diretor da raça. É, é. Tá aqui dando tchau pra gente. A raça rubro-negro. Grande bofão. Ele eu conheço, com certeza. Será que vai dar certo essa raça rubro-negro, como deu certo a Gaviões da Fiel em São Paulo? O que você acha, Guilherme? Então, eu não sei, porque lá em São Paulo já tinha uma estrutura de escola de samba. A Gaviões da Fiel é uma escola de samba de 50 anos. Não é uma coisa, vamos botar aqui porque é o Corinthians, entendeu? É uma coisa que já veio acontecendo naturalmente. A mesma coisa, a mancha verde, né? Se for uma coisa genuína, né? Pode ser que dê certo. Mas se for uma coisa só pra... Só porque é o Flamengo, só porque é... E o Flamengo vive um bom momento esportivamente falando, né? Foi enredo da Estácio, agora tem a escola de samba, enfim. Se for dessa forma, eu não vejo o futuro. Agora, se for uma coisa mesmo de fomentar uma comunidade... Porque, por exemplo, a raça rubro-negro é de onde no Rio de Janeiro? De qual comunidade? Igual, por exemplo, a Serena é de Campo Grande, que passou aqui agora, o Arame de Ricardo. De onde é a raça rubro-negro? Então, essas coisas é que... É que são... Que tem que ser analisadas. Mas, assim, a escola tá evoluindo, a escola tá cantando muito, a escola tá... É... A gente tá vendo que claramente é uma escola que, em termos plásticos, é a mais fraca até agora, mas é a mais forte de chão até agora. Pois é, você tá dizendo que é importante essa ligação com a comunidade quando você fala em escola de samba, né? É muito importante. Eu acho fundamental. A escola de samba, ela é a maior representação da sua comunidade, né? É. Tanto é que poucas são as escolas que não trazem no seu nome o local. Exatamente. Entre a Trisle, o Bovinente, o Ivéreo Serrano, o Salgueiro, o Mangueira, são poucas aquelas que não trazem a sua localidade no próprio nome. É a maior representação da sua comunidade, sem dúvida nenhuma. Mas que sacode! É, amigo! Sambô, sambô, sambô! André Diniz também ali atrás da alegoria. Também é compositor do Samba da Vila e roubo-nico fanático. E aqui tá empurrando o carro. Esse é o Carnaval da Intendente. Esse aí é o intérprete Pingo Sargento e Rafael Santos. Dois intérpretes da raça rubro-negro. Que privilégio deles, hein? Cantar esse samba. E que responsabilidade. Que responsabilidade. Por enquanto, eles estão levando bem. Será que seria uma ideia absurda a liga que representa essas escolas, um ano, fazer um experimento de obrigatoriedade, de releituras? Porque você vê como o público reage debaixo de chuva, a escola como reage. Talvez fosse uma experiência. Todas as escolas se comprometeram a apresentar releituras desse brinco. E nós todos estávamos aqui na Sapucaí, né, André? Nós não vimos isso na Sapucaí. Isso aqui não aconteceu na Sapucaí. Não, sim. Em termos de canto, né? E a gente lá não percebe também tanto. O Império reeditou há pouco tempo, né? Fez a reedição desse samba lá na Sapucaí. Enfim, foi um grande sucesso, um dos grandes sucessos da Féria. Mas aqui a gente vê mesmo a comunidade cantando e mesmo com a chuva, está fazendo... Mas essa proximidade também está seguindo. Eu estava falando desse ano mesmo. Os desfiles desse ano. Nós tivemos um sacode desse nível. Verdade, verdade. Agora, a raça tem essa raça, hein? Tem. Porque eles estão muito molhados. Mas muito simples de fantasia, né? Muito simples. E aqui se repetem os capoeiristas também muito simples. E aqui se repetem os capoeiristas. E aqui se repetem os capoeiristas. Muitas aulas também com fantasia sem cabeça, sem chapéu, isso com certeza, o jurado está ligadinho, isso vai prejudicar um pouco a escola no período de fantasia. É um desfile plasticamente muito prejudicado, mas que de chão, eu acho que a escola vai gabaritar tudo, todos os quesitos de chão e vai ter muitos problemas nos quesitos plásticos. E a gente está falando de uma escola que tem menos de um ano de fundação, né? É um bebê ainda. Pior que o Flamengo não tem um lugar, né? O Flamengo é internacional, né? De onde vem essa escola? Eu acho que também tem essa questão da escola se desgrudar dos temas de futebol, né? Porque a escola aqui do Botafogo vai fazer um tema sobre um jogador, enfim. Então quando a escola também se desgruda do tema do futebol, é legal. É uma escola de futebol, mas que não tem que falar de futebol ou de um jogador de futebol, enfim. Então eu acho que isso também é interessante, até para a manutenção do próprio Carnaval. É, concordo. A Botafogo, por exemplo, vai falar do João Saldanha, que tudo bem, tem uma relação com o futebol, mas é um personagem riquíssimo, né? Da cultura brasileira, da comunicação, né? Tem história para contar. Seria uma linha muito interessante você, como escola de samba, com o nome de uma torcida grande como a do Flamengo, porque o que não vão faltar são personagens para você desenvolver enredo. Eu cito aqui um que a União da Ilha já fez, Ari Barroso, num carnaval intitulado Aquarilha do Brasil. É. Que era uma figura folclórica, torcedor fanático do Flamengo. E você sabe, Wagner, uma curiosidade, o Ari Barroso morreu com o Império Serrano em 64, entrando na avenida, cantando esse samba. Ele morre nos momentos antes da escola desfilar, em 64. E agora, bem em frente, a cabine da TV Alerj, a bateria da raça rubro-negra, Filhos Gigantes. A fantasia que representa isso. É o Wallace Choalian, que é a diretora da Mangueira, está cenando aqui para a gente. O grande sambista também. E o nome da bateria é Bateria Forte. E eu estou vendo vários mangueirenses nessa bateria, hein? E aí, André, a bateria? Fala aí quem entende. Muito bom. Agora fazendo uma paradinha, vamos escutar? Para a dona. A emoção da porta-bandeira, acabamos de ver. Olha pessoal, observa aqui também, atrás do carro de som, Patrick Carvalho, que é o coreógrafo da Comissão de Frente do Salgueiro. O grande rubro-negro está cantando muito o samba-enredo da raça rubro-negra. E aí, André? E aí, André? E aí? E aí, André? Bateria se apresentando em frente ao módulo de jurados, mais uma vez uma grande paradinha. E tem um detalhe importante, é que às vezes a paradinha atrapalha, porque um dos critérios de julgamento é a manutenção rítmica, ou seja, a bateria tem que manter a pulsação do samba para que a escola continue desfilando, e às vezes a paradinha acaba atrapalhando isso. O que não aconteceu na raça rubro-negra, uma paradinha que manteve cadência, conseguimos ouvir todos os instrumentos e principalmente a retomada do ritmo, porque às vezes a paradinha dá certo, e aí o ritmo vem mais acelerado, e isso perde ponto. Mas não, foi tudo certinho, aqui em frente à cabine, para mim foi nota 10 a bateria da raça rubro-negra. É impressionante como é que a escola evolui, né? Impressionante. O pessoal pulando aqui na pista. Então daqui a pouquinho vocês vão ver uma ala aqui na TV de bate-bola, como essa ala tá brincando. É um samba erredo, a verdade é essa. É o samba erredo. Fantástico. E da maneira que está sendo apresentado, um descompromisso, é assim que eu tô entendendo, não houve um compromisso da escola, de grandes fantasias, de luxo. Eu espero que essa escola não sofra, talvez, uma decepção grande, porque em termos de fantasia, de alegoria, realmente sem muita força, que eles aprendam, aprendam a necessidade também desses quesitos. Voltando um pouquinho no tempo, não lembra lá atrás, dos desfiles da ilha, do governador da União da Ilha, que era assim leve, alegre, com fantasias simples? É, mas eram um desfiles um pouco mais elaborados, mais estudados. Aqui você vê, por exemplo, essa ala de bate-bola, claro que é um reaproveitamento de algum grupo de bate-bola. Não tem chapéus, tem alas inteiras sem chapéus. Quer dizer, então, eu aprendi com um grande carnavalesco chamado Viriato Ferreira, que carnaval é fundamental da cintura pra cima. E quando você tem alas que não tem chapéu, por exemplo, tem uma ala passando aqui mais à frente, que é uma camisa vermelha com um acabamento prata e uma bermuda de cetim, talvez, qualquer tecido preto, e vamos embora, não tem chapéu, não tem alegoria de mão. Repito, eu espero que a direção da escola, o carnavalesco, às vezes ainda sem condições, mas, pela animação do componente, merece uma preocupação maior da escola pra se manter nesse grupo e aí, com algum tempo, crescer no carnaval do Rio de Janeiro. Você vê, por exemplo, a diferença. Ali na frente tem uma blusinha vermelha e calça preta sem chapéu, sem alegoria nem nada. Aqui já vem alguma coisa, até meio incompreensível, me parece que é uma aquarela, mas tem um bonézinho, tem uma padronização, já tem um resplendor, quer dizer, já é uma coisa com um pouco mais de brilho, um pouco mais de qualidade. Repito, é interessante que tanto o artista quanto a direção de carnaval, principalmente a direção de carnaval, entenda que, para o crescimento da escola, é preciso caprichar um pouco mais nas fantasias. A sala que está passando aqui em frente agora é o Arlequim e o Brunel. Olha o sorriso, olha o sorriso. O Gari sorriso, brincando, se divertindo. Sorriso também vem pra entender. O Brasil, o rio, o rio, o rio, o rio, os sapas e batucadas, os malandros e culacas, o rei quebra o cedrins. O Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cachatas, e o colorido sutil, e esse lindo céu azul de anil, é pra sair do chão, é pra sair do chão. Me surgiu aqui uma pergunta seguinte, esse refrão é forte, lá, 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 lá. E na arquibancada, as pessoas gritam, os torcedores, Mengo, se isso acontece aqui, tem algum problema ou não? Esse carro, essa iniciativa? Eu acho que não, até porque a proposta da escola é essa. Apesar de um samba do Império Serrano, de uma releitura, mas as cores da escola, a abertura, o esquenta, a proposta é contar com a raça rubro-negro, digamos assim. E isso é claro que tá no desfile, né? Além da qualidade do samba, tem a coisa da torcida, das cores. É impressionante, olha aí, ó. Olha, a gente tá aqui dentro da cabine fechada, escutando essa escola aos berros que eles estão vendo. Eles estão se divertindo muito. É, o flamenuista diz raça, amor e paixão. E aqui, gogó. Não, o que é interessante é o seguinte, a escola tá se divertindo muito, se divertindo muito. Mas nós também aqui, que estamos criticando, fantasia, falta de chapéu, coisas reaproveitadas, não podemos negar que também estamos nos divertindo, porque a alegria deles contagia a nossa transmissão. É, leva em consideração isso, né? São nove quesitos, mas aí a gente tem evolução, né? A gente tem harmonia, a gente tem samba e enredo, a gente tem bateria. Então, são quesitos que, com certeza, a escola se fez muito bem. E eu acho que, claro, né? Que a gente pega os aspectos clássicos, fantasia, a própria comissão de frente e a alegoria e adereço. Então, a escola dá muito bem os quesitos de chão. Olha, e daqui a pouquinho tem arranco do engenho de dentro, com Alceu Valencia e Redo Sobre Alceu. Música A barra dos irmãos, a guerra está indo um pouco mais. Eu reparei o homem descoberado, estava no Ceará. Terra de almoço, a fé vai no pano. Primeiro radiante de alegria, quando cheguei a ver a barriga. Primeiro radiante de alegria, quando cheguei a ver a barriga. Primeiro radiante de alegria, quando cheguei a ver a barriga. Com o do dia Mundo, primeiro radiante de alegria, quando cheguei a ver a barriga. É um episódio bem claro, e o artista não sobe de ganhar. 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 Música Vamos lá! Música 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 É, nesse momento a escola está com o tempo apertado, né? Só tem mais um minuto para passar. Música Eles vão conseguir concluir dentro dos quarenta. Música Música Aí, fechou em quarenta. Não estourou o tempo. Música 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 Música